Olá! No dia 18 de maio, a Câmara promoveu sessão plenária extraordinária especial com a presença do prefeito municipal Jorge Poçobon. Conforme prevê o regimento interno da Casa Legislativa, o chefe do Executivo tem até 90 dias do início do período legislativo para relatar a situação em que se encontram os assuntos municipais. Confira mais detalhes do relatório apresentado por Poçobon no site da Câmara. Já na sessão plenária do dia 20 de maio, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução legislativa que cria a Procuradoria Especial da Mulher no Poder Legislativo. Uma das principais funções da Procuradoria será a de receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias e demais demandas referentes à proteção das mulheres, a fim de ajudar na garantia da aplicação do direito à dignidade merecida. Também no dia 20, passou em primeira discussão, projeto que prevê a utilização e a aplicação das sobras de vacina contra a Covid-19 nos locais de vacinação. Esse projeto deverá ser votado pelos parlamentares no dia 25 de maio. Com a presença do Executivo Municipal, a vacinação contra a Covid-19 também foi tema de reunião pública que aconteceu aqui no plenário no dia 19. O Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Ribas, e servidoras da saúde apresentaram o planejamento e a organização das ações de imunizações aqui na cidade e responderam aos questionamentos feitos pelos vereadores. Estão em andamento aqui na Casa Legislativa três comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Veja mais detalhes do trabalho dessas comissões no site da Câmara. Lembrando que nas terças e nas quintas-feiras, a partir das três horas, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias, aqui no canal 18.2 da TV Aberta, no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também no Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania.